Toneladas de resíduos plásticos atingem diversas praias da Indonésia e assustam os turistas. Aproximadamente 300 funcionários e seis escavadoras foram mobilizados para limpar a praia. A paradisíaca ilha indonésia de Bali enfrenta uma maré de resíduos plásticos, um problema anual provocado pelas chuvas de monção. O país enfrenta um grande problema de poluição marítima e é um dos que mais emite resíduos marinhos. Na semana passada, a praia de Kedonganã, na zona turística de Kuta, foi tomada por garrafas, copos e embalagens arrastadas das cidades indonésias pelos ventos das monções e pelas chuvas. Cerca de 300 funcionários e seis escavadoras foram mobilizados para limpar a praia, com a ajuda de uma ONG local. Quando soubemos que tinha muito lixo aqui, pedimos ajuda ao governo local, porque eles têm equipamentos. Com as mãos que temos aqui, nós nunca vamos conseguir lidar com o lixo. Então, quando viemos na última noite, pedimos ajuda pela manhã. Todos os anos, as chuvas torrenciais arrastam montanhas de resíduos plásticos das cidades e rios da Indonésia em direção ao oceano. A maré de lixo é um fenômeno que se repete na praia de Kedonganã e em outras da região a cada ano, devido às tempestades das monções que ocorrem entre os meses de novembro e março. A maré de lixo é um fenômeno que se repete na praia de Kedonganã e na praia de Kedonganã e na praia de Kedonganã. A maré de Kedonganã e na praia de Kedonganã.